Retirada de duas tipuanas e quatro pinheiros. Esta é a grande missão da Secretaria Municipal do Meio Ambiente em parceria com o 3º Batalhão de Engenharia de Combate, também com a participação da RGE aqui no entorno do Derlizão. Por que essas árvores serão retiradas? O secretário do Meio Ambiente, Geraldo Fogliarino, está conosco para nos explicar o porquê disso e também essa operação que vai envolver três dias de trabalho aqui no entorno do Derlizão e com certeza terá mudanças no trânsito e também desligamento de rede elétrica. Secretário, conta um pouquinho para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Helena. Boa tarde, Daniel, telespectadores. Sim, nós estamos então com essa missão de retirar essas seis exemplares na quinta, sexta e no sábado, porque são árvores que oferecem algum tipo de risco ou risco à vida humana ou risco a patrimônio público. Então, o que a gente estabelece os critérios? Nós temos um departamento florestal que analisa as situações e faz o levantamento das necessidades que nós colocamos dentro do cronograma, onde são levadas em consideração principalmente a saúde da espécie, da árvore, a condição que ela apresenta da raiz do seu caule e o risco que ela está oferecendo. E foi estabelecido dentro desse nosso cronograma e nós precisamos, quando a árvore está em conflito com a rede de energia, principalmente aqui onde existe média e alta tensão, que nós tenhamos desligamento da rede. Agora vai ser feito um pequeno desligamento pela RGE, uma questão de 15 minutos para que eles tirem os galhos que estão em conflito com a rede, para que a gente possa operar normalmente. E no sábado, do meio-dia até as 17 horas, vai ter o desligamento total de toda a rede no entorno aqui. Então vai ter a necessidade. E muitas vezes, isso é importante nós colocarmos, que é muito melhor a gente ficar no sábado sem a energia do que um galho desses cair sobre a rede de alta tensão e o cidadão acabar ficando dois dias sem energia. Secretário, uma outra questão. Desde o início da atual gestão, 2021, cerca de 100 árvores foram retiradas, foram removidas. E muita gente se pergunta a questão da restituição dessas árvores, do replantio. Como é que a Secretaria trabalha isso? Já existe um cronograma em andamento? O que o secretário tem a dizer sobre isso? Atualmente, nós não estamos fazendo o replantio no período urbano porque não existe um planejamento. Inclusive, essa situação que se apresenta hoje é que nós temos tipo anos como essa que elas foram, estão no local, porque são nativas ou porque acabaram sendo transplantadas em um momento há mais de 100 anos e não havia esse planejamento. Então, isso passa por um planejamento muito mais detalhado, muito mais técnico para que nós não tenhamos árvores em conflito com a rede elétrica, por exemplo, ou que esteja atrapalhando o passeio público ou uma obra pública que seja necessária. Atualmente, no ano passado, nós tiramos quase 100 árvores de médio e grande porte e fizemos, sim, a reposição em áreas públicas da Prefeitura, no nosso próprio orto, em parceria. Nós fizemos parceria com o Exército, onde a gente fez o replantio de várias espécies. Nós fizemos com os clubes de serviços, Lions, Rotary, com as escolas. A gente fez já o replantio no ano passado e com a distribuição de mudas, nós chegamos a aproximadamente 2 mil mudas de árvores que foram colocadas de novo na cidade. Agora, a arborização completa, um plano mais detalhado, ele passa pelo plano diretor da questão da arborização. Aproveitando em ser secretário, muitas pessoas que nos acompanham neste momento, alguns telespectadores, podem até se perguntar com relação ao cidadão que tem algum problema de árvore na frente da casa ou dentro do pátio, árvore nativa, árvore que precisa ser removida. Qual o procedimento? Muitas vezes a gente não tem esse olhar mais técnico, que existem muitas árvores que são protegidas, como eu falei antes. Então, na propriedade particular, a responsabilidade da remoção ou da poda é do proprietário. Só que ele tem que ter o cuidado se essa árvore é protegida ou não. Como é que ele vai saber se é ou não? Ele faz um protocolo solicitando para a prefeitura que se faça essa análise. O nosso setor florestal vai fazer a análise se é o caso ou não de autorizar e em autorizando, dependendo da espécie, de número de espécies, vai estabelecer a contrapartida, o replantio dessas espécies pelo proprietário da área. E isso é muito importante, que a gente recebe, obviamente, diariamente, dezenas de pedidos, né? E isso tem que ser analisado. Só que aquilo que para o cidadão, às vezes, é conflitante, tem problema de entupimento de calha, ah, não está conseguindo construir o guro, dependendo da espécie, isso não justifica a remoção. E aí a autorização não pode ser dada por uma questão de legislação federal. Quando é em área pública, o cidadão tem na frente da sua calçada, na frente do seu prédio ou na esquina da escola, ele acha que aquela árvore está prejudicando, ele também faz o protocolo. Se a equipe, se o setor florestal, se o nosso engenheiro determinar que é o caso da remoção ou da poda, a Prefeitura vai fazer esse serviço. Ok. Secretária, obrigado pelas informações. Fica, então, para você que nos acompanha, a observação, a orientação. Estamos aqui em frente ao ginásio de Elisão. Muita atividade por aqui da RGE, também do 3º Batalhão da Engenharia de Combate, inclusive com guindaste, removendo árvores, juntamente com a equipe da Secretaria do Meio Ambiente. Então, risco na área. Evite passar por aqui. A população daqui do entorno, em alguns momentos, terá desligamento de energia elétrica. Vai ser necessário em função da realização do serviço, mas principalmente a questão do trânsito de veículos e de pedestres. Evitem passar por aqui, próximo ao ginásio de Elisão. Esta é a orientação. Daniel, volto contigo no estúdio.